E aí galera do canal Criado para Preservar, a gente vai dar uma campeadazinha hoje aqui E a gente tá saindo aqui 4 horas da manhã, na chuva, só ir meu parceiro lisando aqui Porque o nosso amigo de ontem não marcou presença dessa vez Mas mais na frente aí pode ser que ele apareça lá E é isso aí, galera acompanha aí o resto do vídeo aí, vai ser do bom hoje É isso aí galera, chegamos no ponto, em um dos nossos setor Que provavelmente é para ter bigodeiro Chegamos aqui encharcado, só dando uma leblininha, mas só que a viagem é longa E chegamos já bem molhado Aí a gente vai entrar aqui e vai colocar o bigodeiro no local Vai esperar amanhecer mais um pouco, amanhecendo agora E é isso aí, já já eu volto com outra parte aí do vídeo É isso aí galera, estamos aqui já no ponto Tem alguns campinhos aqui, é o conhecido cardeal do Nordeste Cantando aqui perto de nós E é bonito demais, cara Não dá para ver nada não, mas já já clareia E eu mostro tudo aí para vocês Fica aí um pouquinho com o som dos campinhos Tá clareando galera, tá clareando A gente tá aqui num local galera, num setor que a gente não tem certeza ainda se tem bigodeiro já Já teve bigodeiro esse ano aqui já, mas só que uma turma aí veio e pegou Não soube brincar A gente veio aqui com o bigodeiro do nosso amigo Lisandro É um bigodeirozinho que ainda tá em fase de teste A gente não sabe como é que ele vai se dar aqui no Eu vou mostrar aqui o Campina cantando de novo Porque esse Campina canta lindo demais, cara Dá uma nota É isso aí galera A gente vai esperar mais um pouco Se não aparecer nenhum bigodeiro por aqui A gente vai sair desse local e vai atrás de outro por aqui O bigodeiro do nosso amigo Lisandro aqui já começou a cantar galera Agora é isso aí galera agora é só esperar aparecer alguma coisa é isso aí galera aqui não deu nada de bigodeiro até o momento a gente vai em outro setor que a gente conhece ali e vamos ver se lá dá certo na volta a gente dá uma passada por aqui de novo possa ser que tenha torneado algum mas é um momento nada a galera fez um arrastão legal aqui viu e galera acabou de encontrar um aqui talvez seja de torno cantando bastante ali no árvore vamos chegar lá agora para nós fazer uma filmazinha dele e não é só um não viu galera tem vários aqui ouvindo vários cantando aqui perto ó que bichinho vinho aí galera ó pretinho no tornozinho aí vou de voar vamos descer aqui agora e colocar a gaiola ali para colocar um esquentado aqui no bigodeiro do do visando ele cantando aí galera o bigodeiro do visando aqui para ver se ele desce para cá eu vou filmar hoje aqui uma disputa zinha vamos ver se o bigodeiro do visando se garante aqui ó aí galera o bigodeiro do nosso amigo lisando aqui tá dando umas cantadas só cantar aqui agora depois que a fêmea saiu e como eu falei esse bigodeiro que tá solto aqui ele é um pretinho tá com a fêmea só que acho que até o momento ele não tá torneado ainda porque normalmente quando o bigodeiro tá torneado ele fica muito valente galera ele chega em cima vó em cima da gaiola briga ele quer fazer de tudo para expulsar o da gaiola de perto mas ele tá cantando bastante do lisando tá dando umas cantadas também ele tá naquele pé de cajudo ali a fêmeazinha sentou acolá ele tá brigando com ela lá correndo atrás dela e eu acho que ele tá querendo cruzar mesmo com ela ainda aí coisa linda com lá vai aí aí do lisando deu uma cantada aqui agora e ele chegou aqui perto agora ver se ele desce pra cima né a ele aí ó aí garoto não é disputada zinho ó é que ele suba na gaiola cola na gaiola aí tá vendo ó ele não é assim tão valente sabe ó ele não tá indo pra cima pra brigar e tal o vídeo talvez tenha galera o vídeo talvez tenha algumas partes cortadas ali o bigodinho tá aqui pertinho do vídeo do nosso amigo lisando eu vou colocar o celular aqui numa posição aqui que dê pra filmar de pertinho e vai ter uns corte aqui na filmagem e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, veja aí Aqui tem uma penazinha na boca dela E o bucho dela ali tá cheio É isso daí galera, serve de aviso Então cuidado quando for colocar Seu passarinho numa cerca Olhe bem Olha aí Cuidado galera Cuidado galera Ó, a femezinha tá Rodando por aqui por cima O dedo lisando aí Tá virado hein Mais uma nego É isso daí galera E aí galera A femezinha Tá Tá rodeando por aqui Só que nesse local Ó, apareceu outra fêmea ali agora E nesse local aqui galera Não é assim Tão bom pra Pra ela vir, entendeu Aí tá aí O bigodeiro do lisando Tá pirado, pirado Cantando demais e fogoso Aí um local mais acessível É ali naquela cerca Vamos olhar direitinho Ver se não tem nenhuma cobra E vamos colocar ele lá Aí galera, ó Aqui no galo na mão Você dá uma cantadinha aí Vou colocar nessa cerca aqui Tá dentro da água aqui, ó E vamos ficar de olho aqui Ver se não aparece nada E é isso daí galera Faça chuva, faça sol Os bigodeiros estão pirados, viu Aproveitar pra tomar até banho Tá chovendo bastante aqui, galera E aí galera Não vai dar pra aguentar não Tá chovendo demais aqui Mas o bigodeiro não para de cantar não, viu Nós estamos indo pra casa Mas na frente aí Se a chuva parar e tiver mais novidades A gente coloca aqui no vídeo também A cobra continua lá atrás ali Só deitadinha Fazendo sua digestão Aqui só tem uma bigodeira fêmea, galera Solta aqui Por aqui nessas áreas Eu... Eu não duvido Mas provavelmente Vamos supor aqui Que aquela cobra pode ter comido O bigodeiro Ela tá fazendo a digestão Aqui lá E tem pena no bico dela Mas é isso daí, galera Infelizmente É a lei da natureza Não podemos fazer nada Não vamos matar E nem fazer nada Com a cobrazinha, não Isso é um minho pra casa, galera Qualquer coisa aí Se tiver alguma novidade Na frente aí A gente coloca no vídeo Se não Esse daqui é o nosso tchau Mas na frente aí A gente faz mais outro vídeo aí Valeu Tchau